Quem passa pelas ruas do comércio e observa os vários instrumentos musicais nas lojas do ramo, nem imagina que por trás da construção da maioria deles há um profissional muito importante, o luthier. A origem da palavra vem do francês luth, que significa artesão, e ele é o responsável pela construção e reparo de instrumentos e cordas, como violões, violinos, guitarras e contrabaixos. Antônio Mangabeira é um desses profissionais que atua consertando e regulando instrumentos. Ele começou a trabalhar como luthier ainda na adolescência, por pura curiosidade. Eu sempre tive vontade de trabalhar isso, não sabia como, não sabia se era uma profissão, como é que isso funcionava, mas começou por uma brincadeira, tocando com alguns amigos. Eu vi a necessidade de consertar, alguém pediu, conserta o meu violão, faça de algum jeito, faça alguma coisa. E começou dali. Comecei a ajeitar o violão desse meu amigo e não parei mais. As pessoas vão passando de um para o outro, olha, fulano e tal, ajeita o meu violão, vá lá também. Daí pra frente, Antônio foi gostando cada vez mais da arte da luthieria e resolveu montar sua própria oficina. Hoje, o luthier recebe instrumentos musicais de todo o Vale do São Francisco e também encomendas especiais de vários lugares do Brasil. Eu recebi um bandolim uma vez que já tinha mais de 100 anos. Foi da época de 1800, comecinho de 1800. Esse bandolim, se eu não me engano, ele deve estar com, não sei se é Dodô, alguma coisa assim, daquela dupla Dodô e Osmar, aquele pessoal todo, era uma pessoa que era parente deles e levou pra presentear. Em 15 anos de profissão, Antônio já perdeu as contas de quantos instrumentos consertou. Mas o que ele não perdeu é a dedicação, pra que cada instrumento que chega aqui, como esse, saia no ovinho em folha. Ter muita paciência, ter habilidade, ter amor à profissão, porque é difícil você trabalhar com as pessoas. Mais difícil ainda é trabalhar com instrumento, porque requer realmente uma dedicação muito grande e perfeição no serviço. Porque não dá pra fazer um serviço no instrumento musical e deixá-lo mal acabado. Você tem que deixar o instrumento melhor do que o que era. Resolver todos os problemas da melhor forma possível, com a técnica necessária, com os materiais corretos, né? Pra dar um serviço satisfatório ao seu cliente. Há cerca de um ano, Antônio conta com a ajuda de Leonardo. O jovem, que também é músico, aprende diariamente com o Luthier o ofício. O Marcos tem me ensinado várias coisas que ele aprendeu há muitos anos pra aprender. E hoje, como o Marcos é um profissional muito importante aqui na região, ele me passou essas coisas e eu tô aprendendo assim, devagarzinho. Um dos clientes frequentes do Luthier é Iago. Ele começou a tocar violão e guitarra há três anos e hoje é baixista de uma banda de rock do Vale do São Francisco. Eu fiz uma regulagem na guitarra e eu fui perguntar ao pessoal que já tocava mais tempo quem se conhecia Luthier e tal, e me indicaram ele. Aí eu fui, é... eu levei a guitarra pra regular e depois o violão também. É importante esse tipo de coisa, de regulagem, de... Porque por causa da tocabilidade do instrumento, você não tem que ficar brigando com um instrumento, às vezes, que não tá bem regulado pra tirar som, hein? Mas o mercado regional na área da loteiria passa por um momento difícil. Em Juazeiro, na Bahia, e em Petrolina, em Pernambuco, por exemplo, são apenas três profissionais, o que sobrecarrega principalmente Antônio com tantas encomendas. Eu tenho uma demanda muito grande, que me obriga a trabalhar sábado e domingo no feriado. Domingo passado, agora mesmo, eu trabalhei até oito horas da noite, em pleno domingo, né? Pra ver se amanhecia a semana um pouco, se deram um pouco desafogado também. Apesar de ser raro, é uma profissão muito rara, são poucos os profissionais na cidade, na região. A importância da loteiria é que a cada dia o cliente fica satisfeito com esse trabalho, o que precisa, é necessário. Às vezes o instrumento vem da fábrica não bem acabado e precisa dar um acabamento bem legal pra ficar tocável, pra você ter uma pegada legal no instrumento. E aí E aí E aí Tchau.